Música Um problema de décadas que a cada dia preocupa mais direção, professores e principalmente o poder legislativo do município. A escola municipal Lourenço Dalla Corte, situada no bairro São José em Santa Maria, vem sofrendo o risco de ter as suas atividades suspensas se uma medida não for tomada o mais breve possível. Construída há mais de 50 anos ao lado do rio Vacacaí Mirim, local impróprio que na época não foi impedido pelo poder público, nos últimos anos tem causado preocupação constante devido às fortes chuvas. Se nós não tomarmos uma providência, se o poder público não tomar uma providência de imediato, não vai levar um ano e nós vamos perder a escola. Porque ano após ano é de 3 a 4 metros que a água invade, chegando já na beirada da escola, tendo inclusive momentos em que a água já chegou até a escola, já bateu na parede da escola. E isso é tudo questão de um assoramento do rio. Nós temos que mudar esse leito desse rio para não causar o que está causando, essa erosão que está causando. A administração teme perder a estrutura todas as vezes que a chuva aparece. A esperança dos responsáveis está na vinda de máquinas específicas para a realização do desassoramento do rio, conforme acordado com o secretário de obras, saneamento e habitação do poder executivo do Rio Grande do Sul, Fabiano Pereira. E o que nos preocupa mais é que a terra está oca, o nosso problema é que com a margem do rio batendo no nosso barranco, ele está oco. Então assim, o perigo é iminente. Então nós ficamos muito felizes agora, porque o nosso maior problema era conseguir a máquina para o assoramento do rio. Então agora com a notícia que essas máquinas estão vindo para a cidade, foi um respiro de alívio para nós, porque eu acho que a nossa escola é uma das prioridades, porque ela está muito bem conservada e nós temos medo que com essa chuva desse ano, que promete ser forte também, aconteça rachaduras e desmoronamento ali naquela parte que vocês viram. Diferente de muitas instituições municipais de ensino fundamental, a escola apresenta um cuidado impecável desde sua fachada. É difícil passar despercebido por tantos detalhes. Nas salas de aula, é possível ver de perto o capricho presente em cada trabalho desenvolvido pelas professoras com os alunos das séries iniciais. Quanto mais pessoas souberem do nosso problema, e agora com o alívio realmente dessas máquinas, a gente consiga fazer esse trabalho este ano ainda. Agora começou o período das chuvas, né? Mas esperamos que não seja muito forte, que a gente consiga resolver esse problema o quanto antes. É uma direção que busca, não espera acontecer. Ela vai atrás. Já estão começando com um projeto, uma tratativa de projeto com a universidade, para fazer a contenção junto com as pedras, com árvores, com... Não sei explicar como, porque eu não entendo dessa área. Mas com certeza a escola já está fazendo isso. Transcrição e Legendas Paulo